Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Eu abro uma caixinha lá nos stories do Instagram e aí eu falo, galera, pode me mandar as perguntas aí que vocês têm vergonha de fazer, porque eu vou responder lá no YouTube sem falar seu nome, seu arroba, parada totalmente anônima. E é o que eu sempre falo, não existe pergunta idiota nem pergunta burra. A burrice é ficar o quê? Na dúvida, sem saber, fingindo que sabe uma coisa que de fato você não sabe, beleza? Então tem dúvida, pode perguntar, de repente você não tem um pai, um irmão mais velho, um tio, um primo, pode mandar porque eu vou responder essas perguntas aqui, beleza? Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram pra você mandar a sua pergunta e também pra você seguir os conteúdos por lá, porque tem coisas que eu falo lá e não falo aqui, tem coisas que eu falo aqui e não falo lá, então por isso que é bom você estar me seguindo nos dois lugares, beleza? Então se você caiu aqui de paraquedas, curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Primeira pergunta que eu separei aqui pra esse vídeo é É normal ter muito excesso de pele no pênis, mesmo conseguindo puxar e mostrar a glândula? Antes de eu responder essa pergunta é o seguinte, vocês sabem, eu não sou nenhum profissional da saúde, mas pra responder essas perguntas aqui no canal, eu entro em contato com uma galera que é profissional da saúde pra poder tirar essas dúvidas, faço as perguntas pra eles, e aí eles me respondem, eu tiro todos aqueles termos técnicos e trago a resposta aqui pra vocês. Converso com estudante de medicina, uma dermatologista, uma enfermeira e uma fisioterapeuta, porque a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala aqui na internet, não dá pra sair falando o que quer, tem que ter base naquilo que vai falar, então vocês podem ter certeza que tudo que eu falo aqui no canal, eu pesquiso antes, por quê? Então eu sou burro, eu trabalho com isso daqui e eu não quero que vocês percam a confiança naquilo que eu falo, então eu pesquiso muito antes de falar aqui no canal, beleza? Então, vamos lá, respondendo a pergunta aqui que foi, é normal ter muito excesso de pele no pênis, mesmo conseguindo puxar e mostrar a glândula? Sim, é normal, não existe anatomia correta dessa questão de pele do pênis, existem pênis de vários formatos, vários, existem com muita pele, com pouca pele, a única coisa que não pode acontecer é você não conseguir expor a glândula. Se por acaso você tem muita pele ali no pênis, mas você não consegue expor a glândula, que é a cabeça do pênis, aí esse pode ser, pode ser um problema, pode ser que você tenha fimose. Gente, não necessariamente todo mundo que tem fimose precisa operar, existe como você conviver com a fimose, se ela não te der nenhum tipo de prejuízo. Essa questão, tanto da fimose, já tô até me estendendo pra fimose aqui, né, quanto da questão da pele, excesso de pele no pênis, ela não pode prejudicar a sua higiene e ela não pode prejudicar na hora de você urinar, né, ela pode ter bastante, ele pode ter bastante pele, mas não pode prejudicar tanto na hora de você fazer, você mijar, quanto na hora de você ter relação sexual. Então, se por acaso o formato que é a sua pele e tal, se isso te incomoda pra você poder fazer sua higiene ali, a limpeza, na hora de você urinar e te incomoda também na hora do sexo, aí é interessante você procurar um médico, um urologista, pra ele poder te examinar e aí ter um diagnóstico ali do que tá acontecendo com você. Mas se tem excesso de pele, você consegue deixar a glândula exposta, não tem problema nenhum pra fazer higiene, nem urinar e nem na hora do sexo, segue a vida que tá tudo certo. Segunda caixinha que eu separei aqui foi, o que você pensa sobre sexo só depois do casamento? Sobre esperar até casar? Essa é uma questão muito individual e não é uma questão que deve ser imposta por ninguém. Nem a questão de não fazer o sexo antes do casamento e nem a questão de ter que fazer sexo antes do casamento. Nenhuma coisa, nem outra deve ser imposta por ninguém. Você deve decidir o que você deve fazer, o que você quer pra sua vida. Isso tirando se você não for mais adolescente. Se você for adolescente, você deve sim ouvir os seus pais, porque eles querem o melhor pra você. Então se por acaso eles estão dizendo que você não deve ter relações sexuais, de fato você não deve ter por conta da tua idade. Tem várias outras coisas pra você se preocupar. E na adolescência às vezes a gente acha que sabe de tudo, a gente acha que entende de tudo, mas por conta da imaturidade a gente não sabe de tudo e tem coisas que a gente só vai entender depois de uma certa maturidade. Então se você é adolescente, segura o teu facho, segura aí a esposa dentro da calça, que vai dar tudo certo. Calma, espera, respira, tudo na vida tem o tempo certo. E aí pra você que já é adulto, não é mais adolescente e tal, você já tem um relacionamento, e aí você fica naquela, ah, eu devo esperar o casamento pra depois fazer o sexo ou não. E aí foi o que eu falei, isso não é uma coisa que deve ser imposta, é uma coisa de cada um. Mas como ele perguntou a minha opinião, é o seguinte, eu não acho que o sexo casual é uma coisa interessante, eu não acho, não é essa a escolha que eu faço pra minha vida, até porque eu acho que o sexo vai muito além daquele momento que acontece ali, vai muito além do prazer. Eu acredito que o sexo tem uma união de almas, sabe? E aí, é, aquele, eu vi uma vez essa ilustração e eu achei ela perfeita. Imagina duas folhas de papel, uma branca e uma preta. Se você passa a cola, na branca ali, na preta, você cola as duas folhas, deixa por um tempo, na hora que você tenta separar uma da outra, você vai ver que na folha branca ficaram vários pedacinhos da folha preta, e na folha preta ficaram vários pedacinhos da folha branca. E é isso que eu acredito que acontece na hora do sexo. Durante essa união de almas que tem ali, na hora que separa, vai cada um por um lado, você acaba levando coisas daquela pessoa contigo, seja energia, seja algum tipo de carga que aquela pessoa tenha na vida. Então, você acaba levando coisas que não são suas, porque eu acredito dessa forma, né? Essa união de almas que acontece ali, durante o ato sexual. Então, eu não acho que é interessante ter sexo, assim, né? A... sexo casual, dessa maneira como a mídia, às vezes, coloca aí. Então, eu não acho que é interessante. Uma outra questão, de repente, ah, que rolê bravo de união de almas, de folha de papel e tal. De repente, pode ser que você não acredita em nada disso que eu tô falando. Tudo bem, te respeito, assim como você tem que me respeitar a forma que eu penso. Mas uma coisa que é fato e que não é uma questão de acreditar ou não, isso é fato, é que a gente é muito de comparar. O ser humano compara muito as relações que tem, compara muito uma coisa com a outra. Então, quanto mais relações sexuais você tem antes do casamento, mais comparações você tem. E, assim, o ser humano, a gente tem o hábito de achar que as coisas que passaram, as coisas que não são mais nossas, não pertencem mais a gente, são muito mais interessantes do que as coisas que a gente tem naquele momento. Não sei se você já parou pra pensar nisso. De repente, sei lá. Um exemplo, de repente, você tem um tênis aí. Você ganha um tênis, você curte muito o tênis, acha o tênis muito maneiro. E aí, você usa o tênis pra caramba e tal. E aí, chega uma hora que você fala, cara, eu não gosto mais desse tênis, o tênis tá sem graça. E aí, você doa esse tênis e você compra um tênis novo. E aí, você tá empolgadaço com aquele tênis novo e tal, andando pra cima e pra baixo. Até que um dia, você vai montar um look e você olha e fala assim, pô, aquele outro tênis antigo que eu tinha, ele ia ficar muito mais interessante aqui. Porque aquele tênis era mais legal, aquele tênis era mais bonito. E aí, a gente começa a fazer essa comparação de uma coisa que a gente não tem. E aí, aquilo que a gente não tinha, acaba se tornando muito mais interessante do que aquilo que a gente tem no momento. E aí, o que eu quero dizer com isso? De repente, você teve várias relações sexuais, e aí você resolveu, não, agora eu vou sossegar, vou casar. E aí, depois que você casa, durante o... Você tá empolgado ali, né, na relação sexual, você com sua esposa, até que vai chegar um belo dia, vai cair na rotina, porque cai na rotina, é óbvio que isso acontece, né? Os casais têm que estar sempre se reinventando pra isso não acontecer. Mas existe um momento que cai na rotina. E aí, se você é uma pessoa que tem várias referências de sexo na sua cabeça, que você já fez, você começa a achar que aquilo que você viveu em relação ao sexo antes do casamento foi muito mais interessante daquilo que você tá vivendo hoje. Porque a gente faz isso, né? O ser humano, a gente acaba dando valor às coisas que a gente não tem mais. Enquanto as coisas que a gente tem, a gente acaba não achando tão interessante assim. Então, esse é um outro motivo que eu também não acho interessante, essa questão de fazer, de ter muitas relações sexuais antes do casamento, porque você acaba tendo muita coisa pra comparar. E aí, de repente, quando você estiver casado lá com a mulher que você escolheu, que era tudo que você queria, e aí você, por conta de uma comparação que você vai ter com o que comparar, de repente, aquilo que você tem que é muito bom, você pode começar a achar que não é tão bom assim. Mas essa é só a minha opinião. Isso não é uma verdade absoluta. É a forma que eu acredito. E a forma que eu vivo pode ser completamente diferente da sua forma. Então, me conta aqui nos comentários. Com respeito, eu te respeitando, você me respeitando, me conta aqui o que você acha sobre esse assunto. O que você pensa? Próxima caixinha que eu separei aqui foi Por que às vezes o pênis solta uma água transparente pegajosa? Geralmente, isso acontece durante ou depois um momento de excitação. Não é totalmente aleatório que isso acontece. Provavelmente, em algum momento, sei lá, pode ser que você tenha percebido na sua cueca na hora que você foi fazer xixi. Você foi no banheiro mijar e aí você viu ali na tua cueca. Mas pode ter acontecido. Em alguns momentos anteriores ali, você passou por um momento de excitação e foi. E aí, foi nesse momento ou após esse momento que essa água, né, esse líquido transparente ali saiu. E esse líquido transparente que sai ali, ele é um sêmen. Então, ele contém espermatozoides. E aí, você tem que ficar ligado por quê? Esse líquido ali, se tiver penetração, pode ser que, né, pode engravidar já por conta só desse líquido aí. Então, fique esperto aí, a galera que vai, né, só na questão de na hora que vai ter o orgasmo e vai tirar o pênis. Às vezes, não necessariamente você ainda não teve o orgasmo, mas pode ter tido a liberação de sêmen. Então, fique esperto nessa questão aí do coito interrompido, que é você, né, tirar o pênis na hora que você vai ter o orgasmo de fato. Então, fique esperto nisso daí, porque esse líquido transparente já tem espermatozoide. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo opinião, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim. Lembrando que os dias de vídeo aqui no canal são todos os domingos, terças e quintas. Pode chegar aqui no canal, que vai ter um vídeo novo. Se você quiser fazer parte da lista de transmissão lá no WhatsApp e no Telegram, os links estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho